Fala Aries, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você, perdão, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para o signo de Aries para a parte afetiva, pegue aquilo que ressoar, não ressoou nada, então dê uma olhada nos seus outros signos. Ui, fortes do teu mapa. Certo, Aries. Boa sorte para vocês. Ui. Vamos lá. Ih, não, estou pegando o deck errado, gente. Estou pegando o deck errado. Eu vou abrir com Animal Spirit, que é este deck aqui, ó. Aqui embaixo na descrição tem mais informações dos decks que eu utilizo, caso você goste de ter, de colecionar, de estudar. Aqui embaixo tem algumas, alguns, os nomes, né, dos decks que eu tenho, que eu utilizo, ok? Vamos lá, Aries. Boa sorte para vocês, né? Vamos ver o que os arianos precisam ouvir a respeito da parte afetiva, tá? Boa sorte. Boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Uma energia para Aries. Ó, independente do que sai aqui. Saiu para quem está numa relação, para quem não está, tá? Independente. Então, vamos lá. Ó, eu estou vendo aqui a pessoa que mandou mensagem para mim. Então, vamos lá. Ah, não, é o Taronerd. Gente, Taronerd. Notificações retiradas do Taronerd. Se você estiver me assistindo, Taronerd, ó. Vamos lá. Estou fazendo para Aries, hein? Uma energia, por favor, para Aries. O Piacocque. Energia de Ar, Gêmeos Libre Aquário, que é o pavão. Eu sinto muito uma energia de estar em alerta. Elefante, energia de vocês. Novamente, uma carta que fala de alerta, de eu sei onde é que eu estou indo, onde é que eu, o que que eu quero. Vagalume, energia de ar, Gêmeos Libre Aquário. Uh, e a Pantera, a energia de vocês. Ou pode ser também da pessoa que vocês estão lidando, Gêmeos Libre Aquário. Olha, aqui, deixa eu ver no fundo do deck. Eu sabia que ia sair alguma coisa do tipo, a borboleta. Olha só, eu sinto que aqui tem alguém insistindo, fingindo que não está vendo, usando uma máscara, ou está, tipo, botando realmente um véu na cara aqui. Para uma liberdade de alguém. É como se vocês estivessem numa relação. Aqui está muito voltado para a parte. Tem coisas relacionadas a solteiros aqui. Tem uma coisa de estar solteiro, talvez só de ficar no crush ali, aquela coisa. De liberdade. Mas assim, eu acho que essa leitura aqui, ela vai entrar para quem está numa relação. Porque eu sinto muito forte de que alguém já está sentindo, alguém aí da relação, não sei, para quem está numa relação, já está sentindo que o outro já não está na mesma vibe aqui. Enquanto um está ali esperando o negócio fluir, sabe, botando o pavão mesmo, para botar as penas ali para fora, para falar, ah, eu estou aqui, sou lindo, sou maravilhoso, sou assim, sou assado. O outro já está lá na frente, passando por cima. E aqui me fala muito de que essa pessoa pode já estar entrando em contato com outra. Me fala para os solteiros de que tem, assim, muitas chances de conhecerem uma outra pessoa bacana aqui também. Mas a energia da Pantera é uma energia de estar na defensiva, uma energia de briga, de conflito, de, tipo assim, defender aquilo que, poxa, quero lutar por essa relação. Pode ser vocês, pode ser outra pessoa, pode ser quem, enfim. Mas tem alguém aqui querendo lutar muito pelo que está acontecendo aqui. Só que aqui a gente não tem uma carta afetiva. Aqui tem uma carta muito de libertação. E a carta da borboleta, a borboleta me fala de morte e renascimento. Então tem alguma coisa aqui que precisa acabar. Eu sinto que tem muito uma energia de vai e volta, vai e volta. É como se tivesse alguém querendo controlar um contexto aqui também. Eu sinto muito forte isso, tá? É como se tivesse alguém querendo controlar um contexto aqui. Tá. Vamos ver aqui, então, com o Ramses. Gente, é o Ramses. Eu estou perdida agora se é o Ramses que eu utilizo ou se é o... É o Ramses. É, é o Ramses, tá certo. Porque é tanto deck aqui que eu fico na dúvida. Mas é o Ramses, assim. Vamos lá. Ares, Ares, Ares. Tem muito uma energia de ioiô aqui. Vai e volta inteiro. Tá. Uma energia que, tipo assim, sumiu do mapa, eu estou voltando para ver se essa pessoa está ali ainda, sabe? Tipo, é aquela coisa do controle. Eu sinto que tem alguém controlando demais alguém aqui. E é uma gente também que é liberdade. Só que aqui está falando isso, olha. Tem que decidir. Você quer ou você quer ir? Uma energia, por favor, para Ares. O que Ares precisa ouvir? Três de copas. Pode ser que haja uma questão de triângulos amorosos no contexto. Pode ser ou não. Outra prioridade. Trabalho e o relacionamento. Enfim. Mas tem uma energia até de, tipo, celebramos momentos positivos. Bons. Para quem está solteiro, está muito favorável para conhecer alguém. Muito. Mais uma, Ares. Olha. Aqui está me falando muito forte de alguém que pode vir de outro local. Tá? O que está me falando? Essa carta é a carta do julgamento. É a carta do julgamento. Está me falando muito forte de que pode ser que essa pessoa... É... Pode ser que alguém no passado retorne para a vida dessa pessoa ou para a tua vida. Tem alguém que eu acho que vai retornar aqui para a vida de alguém. Está muito presente isso aqui. É... Muito forte isso aqui. E aqui está me falando muito de perdão. Se eu estou em uma situação de triângulos amorosos e vocês acham que vocês... Acham ou não? Aqui está me falando para perdoar. Que vocês não aceitaram, ficam desconfiados, houve traição, alguma coisa e estão tentando. Está pedindo para confiar. Ah, se você não tiver como confiar nessa situação, tchau. Vai embora. Entendeu? Mas, por favor... Mas eu sinto que tem alguém aqui meio que entrando na vida de vocês. Para quem está em uma relação. Para quem não está, tem um passado voltando. Três de outros. Número três de novo. Gente, temos uma relação de triângulos amorosos aqui. Tá? É ruim isso? Eu não sei. Porque cada um depende da maneira como cada um vive. Cada um tem uma maneira. Eu acho uma coisa, fulano acha outra. Tem que ver. Só que aqui está me falando muito forte que tem que ver se alguém está aceitando isso. É como se alguém tentasse adaptar uma realidade que não condiz. Aí fica forçando a barra. Aí começa a brigar, começa a discutir. E depois no final da besteira, que para não falar um palavrão, da M. Olha a carta que saiu no fundo do deck. A torre. Olha, gente. Eu vou falar um negócio. A torre com seis de copas. Aí tem aqui um arrependimentozinho. Tem uma saudade. Gente, 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 gente. Não tente se encaixar em uma realidade que não é para vocês. Pode ser a outra pessoa também. Mas tem alguma coisa aqui que não está batendo. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Ou, Ares. Está batendo não. Eu acho que muitos também estão focados em trabalho. Estão focados em outras coisas aqui. Não estão focados muito em relacionamento. Também fala muito disso. Vamos ver aqui. O que esse três de ouros está aqui? Ui, não cai não, não cai não, não cai não. Três de ouros com quatro de espadas. Olha, aqui está me falando de uma certa estagnação nessa situação. Algo que precisa ser resolvido, sim. É como se você já estivesse expletindo sobre esse contexto. Que não está muito legal. Pode ser que você esteja querendo nutrir uma relação, um envolvimento com alguém. Gente, eu estou falando especificamente para quem está numa relação. Esteja querendo nutrir algo com alguém. Que a pessoa já está dando prioridade para uma outra coisa aqui. Ou o trabalho. Ou uma outra pessoa. E está estagnado. Está estagnado aqui. Aqui precisa ter uma finalizada. Estou me conectando... Aqui, olha. Dez de ouros. Estou me conectando com o Ariano que precisa finalizar alguma situação. E aqui eu estou falando para quem está numa relação. Estou de crush. Não desenvolveu nada. Então, assim, vai vendo qual é, mas com o pé atrás. E só aceite aquilo que você sabe que vai ter como sustentar. Por que essa carta do julgamento está aqui, por favor? A temperança invertida. Aqui eu estou sentindo que tem alguém que está preocupado, que está impaciente. Talvez de não conseguir encontrar uma outra pessoa. A gente tem energia de sagitário muito forte. Olha, eu sinto aqui que muitos arianos não estão preparados para relacionamento, não. Parece que eu sempre falo a mesma coisa, mas é verdade. A gente está num processo de transição aqui. Como que funciona o processo de... Aqui, olha. Estou desespada. Pulou sem querer. Cartas de decisões. Como que funciona o processo de transição, meu? Tu escolhe. Ou você quer viver esse ciclo que você já está vivendo de forma repetida. Ou você encerra. A borboleta está falando só. Olha, é melhor você voar. E uma outra coisa melhor. Ou ficar sozinho. Estreio de ouros está fazendo aqui, por favor. Ares. Cavaleiro de ouros. Aqui tem uma outra coisa melhor para vocês que vai dar um valor. Para quem está solteiro, tem. Não sinto uma energia de reconciliação. Eu sinto uma energia de finalização de relacionamentos para algo melhor chegando aqui. De forma lenta, mas chega. De forma lenta, mas chega. Mas eu não sinto que essa relação aqui vai para frente. Eu acho que aqui já é um encerramento. Aí, olha. Ela de novo aqui. Dois espadas e o dez de copas. Gente, optem por vocês. Vocês precisam optar por vocês aqui. Não tem outra coisa. Vamos ver com os dividendos da luz? Vamos ver com os dividendos da luz? Vamos lá, Ares. O que o Ariano precisa entender dessa situação, dessa conexão? A roda da fortuna. Acabou, gente. Gente, a roda da fortuna está falando assim, olha, tem coisa melhor. Para. 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 A vida está pedindo para vocês aqui, encerrar em alguma situação mesmo. Ou vocês tomam uma atitude ou algo acontece aqui que a vida encerra. Está estagnado, gente. A roda já era para ter girado. A coisa já era para ter ido para frente, para outro lugar. Outra pessoa. Para focar em trabalho. Mais um favor para a Ares. Foca em trabalho, gente. Cinco de ouros. Não é para você. Gente, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Se vocês ficarem embromando aqui, como diz minha avó, ficar enrolando nessa situação aqui, vocês vão ficar só assim, ó. Vão ficar perdendo o contexto aqui. Aqui me fala de que ambos podem estar se martirizando já. Já chegou um fim de ciclo aqui. É hora de partir para uma outra coisa. Estômico. Volto a dizer. Não bateu. Beleza. Dá uma olhada nos seus outros signos de forte do mapa. Eu estou me conectando com o Ariano que não está conseguindo enxergar a verdade da situação. Está difícil para enxergar aqui. Acabou, gente. Gente, acabou. Três cartas. Três cartas que me falam de libertação. Ó. Tem outras possibilidades. O novo horizonte. Tem outra. Gente, tem uma coisa mais empolgante aqui para vocês. Isso aqui não é para vocês, não. Tem uma relação mais estável chegando aí. E para quem está solteiro, tem possibilidade, sim. Tem outras oportunidades, sim. Tá? Tem. Mas, por favor. Não tem energia de reconciliação. Não tem. Não tem. Ah, mas você não falou que o ex vai voltar. Não. Não estou falando que o ex vai voltar, não. Pode ser alguém de muito lado distante. De repente, ah, quanto tempo. Aí começa a rolar uma situação. Não estou falando de ex, ex, ex. Não. Pode ser um amigo aqui. Amiga. Tá? Rainha de copas com rei de ouros aqui. Amorzinho chegando na vida de vocês. Esquece essa pessoa aqui. Eu não vou falar que é embuste porque aqui é um caso diferente. Aqui não é que ninguém está fazendo maldade. Aqui não existe uma energia de maldade. Estou fazendo maldade. Né? Aqui tem uma energia de, tipo, vamos todo mundo cair na real. Porque já não dá mais, né? No fundo do deck, a gente tem o nove de ouros. E o cavaleiro de paus. Então, tem alguém aqui pra viver momentos legais com você. Você está precisando viver momentos, tanto pra quem está solteiro, pra quem quer terminar uma relação. A relação não está muito legal, não, gente. Vocês vão me desculpar. Não bateu agora, salvo pra vocês verem depois. Mas aqui eu vejo que vocês, ou quem está numa relação, quer reconstruir de alguma forma, tentar viver os momentos pequenos luxos da vida. Vamos dizer assim. Os momentos bons, prazeres. Não dá pra fazer isso? Então, termina, gente. Mas tem alguém chegando aqui, né? Vamos ver com as padilhas? O que as padilhas têm a dizer? O que as padilhas têm a dizer? Fadilhas, fadilhas, fadilhas. Uh! Pela porta da rua. Gente, mais sinal do que esse jogo? Você precisa ir embora? Mais sinal? Aqui está falando muito do mês de junho, tá? Muito forte o mês de junho aqui, ó. Três, três, seis. Seis. Junho? Deixa eu ver aqui. Cinco. Junho? Junho de novo aqui. Gente, mês de junho. Mês de junho é o meu meu decisivo. Mais um favor. Tristeza e melancolia. Alegria e comemorações. Eu não estou falando que vai ser fácil, vai ficar tudo bem, tudo de boa. Você pode ser que depois fique, mas no início vai ser uma merda. Vamos falar assim. Por quê? Por quê? Tem sentimentos de alguma forma. Mas eu acho que é mais uma questão de acomodação aqui, tá? Mais uma. Gente, tem coisa melhor. A consulente são vocês. Ou a outra pessoa. Quase me cega. Espiritualidade maior. Olha, é... Tem uma pessoa chegando em julho, pra muitos. Estão me falando isso. Pra quem tá solteiro, em julho chega alguém aqui. Em julho chega alguém pra vocês, tá? No fundo do deck, vitória. Gente, mais do mesmo. Tem alguém melhor pra vocês? Se estão numa relação não tá bacana, tchau. Então, sabe? Fica sozinho, cuida de vocês, mas isso aqui não tá legal. E pra quem quer alguém, tem alguém chegando em breve? Sim. Certo, Ares? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu like, deixe seu comentário. É super importante porque ajuda o canal a crescer. E em breve tem mais vídeos aqui no YouTube, ó. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.